Olá gente, e hoje eu vou jogar Roblox, Squid Game, ou se você quiser chamar de Round 6. Não sei o que é o jogo, venha aqui jogar o jogo. Oi, vá, tá clicando aqui, vambora. Começa, começa, começa. Você quer que tivesse um monte de vídeos, você tem que postar sempre, gente. Tá, tô postando sempre, velho. Vou postar, eu vou começar a postar três vídeos por dia. Tá bom, aí vai começar a subir. Agora, se você não postar vídeo, faz um tempo que você não poste um vídeo. Três meses. Vou postar três vídeos hoje e amanhã eu posto três vídeos, tá? Aê, aê, finalmente chegou a hora, a hora de, de, de ir jogar o Round 6. O que que a gente faz? O que que a gente faz? O que será que a gente faz? Não sei o que a gente vai fazer, porque... Não sei se vai ser o Bacatinho... Ah, é o Bacatinho fringueses. Marca o Ferrague, porque ela não canta. Ela não canta. Ela só vai falar... Green light. Não dá pra saber que hora que para, né? É impossível saber que hora que para. Tipo... Ai, que hora você para? Você tem que parar. Hoje, nós vamos botar o Red Light e o Green Light. Quando se diz o Green Light, você pode andar. Quando se diz o Green Light, você pode andar. Quando se diz o Green Light, você pode parar. Se o seu movimento é detectado depois, você vai ser eliminado. Você está chegando a ele dentro de três minutos de tempo para andar. Ok, Light. Aê? Oi, Light. O Bacatinho morreu... Morreu várias pessoas. Nossa, que ela apagou depois de mim. É que eu apaguei depois que ela falou... Morreu. Morreu o Super Cuba. Como que ela vai saber? É... Coisa! 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 Aê! Cheguei! Eu vou só ir para... Eu só vou ir para o momento que alguém morre, tá? Pronto, eu voltei, gente Gente Vou falar gente Então, né Agora é o Galogô Na Candy Então, né Agora é o segundo jogo Só que eu quero Parar aqui, eu quero ficar aqui na escada E se remete, né Vou cair pra dar pra cima Olha aqui, cai Então, né Zero segundos Acabou Acabou o jogo Já sei Tem alguém na escada Não tem nem Ninguém Então, né Agora é a chuva Consegui Porque tá meu quebrado Calma Consegui Eu consegui fazer tudo Pronto, acabou o jogo E uma Bastante pessoa Morreu Por favor Que eu consiga chegar até o do Vigro Vocês não sabem que é um desafio que é o do Vigro Mas assim Tipo, eu quero chegar até o do Vigro Porque o Vigro Vigro você não sabe Quando que você quer impular Você não sabe quando você quer impular Vigro você não sabe o do Vigro Vigro você não sabe o do Vigro Vigro você não sabe o do Vigro Finalmente chegou a hora, chegou a hora do Cabo de Guerra. Por favor, não, 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 não quero ficar perdendo. Não, 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 não